Eita que eu não quero nem saber rapaz Tamo aqui de novo, vai ficar bem difícil de ver eu ali, mas eu acho que vai dar certo Bem discreto, bem pequenininho ali, mas de novo, de novo, de novo, de novo Pera aí meu povo, pera aí, pera aí, pera aí, câmera tá errada, aí agora vai dar certo Agora vocês vão me ver ali ó, pequenininho de tiquinho ó He hei, e aí galera do canal, estamos aqui mais uma vez com Ark Supermods Galera, eu tô postando uns vídeos aí, vou começar a postar mais ainda no meu outro canal, tá? Inclusive é o canal que o nosso aliado Menino Urso vai estar gravando Então não esquece, pra ver aí mais vídeos de Supermods, tá rolando lá meu irmão Se inscreve aí no meu Insta, né? Segue lá, arroba Elite Underline Alex Tracer, beleza? E dentro do grupo lá vai estar o outro canal que o meu aliado está gravando vídeos Na verdade ele vai começar a gravar, e eu também tô postando lá, hein? Então vambora, vamo lá, vamo lá, vou postar mais uns vídeos lá, na verdade eu já postei Olha só, a Mantícora tá dando um jeito no Namaco, lembra-se que ele não tava subindo o topo? Ah, Namaco, agora você se dá mal, Namaco Meu povo, eu já aproveitei o embalo, já trouxe Spirit Boss Kibble Eu já fiz tudo o que deveria aqui, mano, vou aproveitar Vamos dar duzentão pra essa Mantícora aí, pra gente não correr o risco de perdê-la Deixa eu ver se eu tenho Pociano de XP Pociano de XP também Porque aqui a gente tá no outro mapa, né? E como vocês já sabem, eu não trouxe muitos recursos aqui pra não correr o risco do real me pegar Enfim, vocês estão ligados Quem assistiu aí, quem assiste, tá ligado Então vambora Deixa eu upar saúde, essa Mantícora a gente não upa nada além de saúde, né, véi? Ah, tá aqui só um pouquinho de velocidade Deixa eu ver se ela não já tá um foguete, né? É, Mantícora, tu já tá um foguetão, hein? Que que é isso, Mantícora? Vamo lá, Mamaco Mamaco, Mamaco Você tem que cair, Mamaco, lagou tudo aqui, meu pai do céu Agora eu tô achando que ele tá tão eficiente Esse topo, hein, mano? Nossa Agora esse Mamaco vai ser domado, Domaco Quando o Mamaco fica empurralado ali, é isso, ó A gente pega ele de canto agora Vai lá, Mamaco Rapaz, Mamaco é forte Nossa Ha, ha Mas cadê o Mamaco? Não, véi Cadê o Mamaco? Uai, galera O Mamaco morreu Eu não creio nisso, mano Não é possível que o Mamaco Morreu Não, véi Não, véi Não, véi O que foi uma coisa dessa, véi? Não, véi Não, véi Que lógica, mano? Como é que o Mamaco morreu, véi? O Mamaco morreu Não é possível, véi Não, eu não quero acreditar que o Mamaco morreu Cara, esses Wardens Não era pro Mamaco tá aqui, mano? Não, véi Não, véi Muito F, galera Ah, mano Eu fiz tudo, tudo, tudo Eu me preparei ao máximo Pra pegar o Mamaco, velho Não, véi E o bicho de 100 milhões morre por um ordem assim Não Ah, não boto fé Não boto fé que ele foi me buscar Tá de brincanejo, toma Peraí Deixa eu queimar a roupa agora nesse rap Tornadinha Peraí Toma 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 É, galera É aquilo, né? O Mamaco Deu mole aí Mano Mano O Ordem é problema, véi O Ordem abate bicho mais forte que ele mesmo, mano Ele morreu, mas ele levou o Mamaco, véi O Ordem é... É triste, mano Quando ele é dos outros, né? Quando ele é selvagem Quando é nosso é mil maravilhas, véi Não creio, mano Essa pote aqui é problema Se consumir ela dá ruim Aqui pode consumir Véi O Mamaco é problema É Fazer o que, né? O Mamaco O Mamaco morreu O Mamaco Péi Dona Farofa He, he, he É Vamos seguir nosso ninho Opa Não é do tipo que a gente quer, não Cara Eu Eu tô Eu tô sem Palavras Eu tô chocado Aqui foi o loot, né? Daquela vez que eu morri Mano Opa Nossa, véi E essa cachoeira aqui, mano Tá lagando hoje Meu Deus, mano Nossa Eu vi essa cachoeira aqui Eu achei que era o Mamaco, véi Não é Olha isso Tá lagando demais Tem um drag ali também Mas não é do que a gente quer O que nos resta agora É explorar, né? Até encontrar uma criatura Que nos A gracia melhor Eu não Eu não consigo acreditar Que o Mamaco morreu de forma tão Tão besta Eu acho que tá travando, galera Porque a manticora é muito rápida Tá vendo? Não tá travando tanto, né? Agora eu vou começar a correr com ela Vai começar a lagar tudo Ah, dessa vez não lagou, não Se lagar você já sabe, né? Me perdoem aí Mas É bug do Ark, mano Eu não tenho RTX Processador i9 no computador E trava 32GB de RAM Então eu não tenho o que dizer, né? Não tenho o que dizer Ah, não é alimentação, não A fonte é de 1000 watts 1050 watts também Não é Não é computador, véi Não é computador Então, desculpem aí Mas essa eslagada aí É problema do Ark Tem que se resolver com o Ark mesmo Desculpem aí Vambora 1000 pardons aí Véi Galera aí Quem não sabe aí Quem não me segue no Insta, tá? Eu Peguei um Mustang, galera Eu tenho um Mustangzinho aí Que eu peguei um Mustangzinho Pra dar rolê E Coloquei até o escape esportivo nele aí Pra berrar mesmo Bonito Então Quem não viu aí do Mustangão Segue lá no Insta Também segue lá Pra gente poder chamar nosso aliado Pra ele começar a gravar logo pra nós Vocês estão Devagar na seguidora aí, hein? Mano esses castelos aqui Pra gente explorar, hein? Vamos fazer uma exploração brava Nesses castelos aí Eu acho que Opa Na grife Eu acho que vai dar bom Explorar esses castelos Mas beleza Arroba Elite Underline Alex Tracer É o nome do canal É o nome do canal Ao invés de você botar o O tracinho no meio Você vai botar o Underline, né? O tracinho baixo Acabou Não tem dificuldade pra achar, não Segue com a ponta da avó Da tia Do avô Do irmão Já foi, mano Rapidão Nós batemos a meta Olha Aqui é um Demet Aqui Ah, mano Eu achei que era o Ordem Domesticável É, eu acho que eu vou Atravessar pra uma dessas Outras ilhas Pra ver se a gente Encontra alguma coisa Diferente por lá Tá lagando demais Cê tá doido Agora sim A gente vai dar uma Explorada nessa ilha Aquele moço Ainda tá aqui Talvez ele já tenha Dado 10 pau E has baus De novo Mano Eu acho que essa Mandícora tá Tá fazendo Travar muito, sabe? Vamos botar uma Bausa de Mandícora Aqui agora Opa, que que é isso? Ah, um coelhinho Da páscoa Aqui atrás Gente, pra mim Hehehe Vou pegar aqui No loot Deixa eu ver O que que ficou, né? Não, não tá lagando mais Deixa eu tomar cuidado Aqui pra eu não ir De arrasta pra cima É, 7 Eu vou agora Eu vou de grifo Eu acho que voar de grifo Por aqui é mais tranquilo Espero que seja, né? Eu já dei 200 pra ele? Esse aqui eu já dei O nosso grifão de suporte Cara, esse grifo aqui Tá na defensiva, hein? Olha a defesa Oh, oh, oh Nossa, olha a defesa Na cela desse grifo, mano É, tem uma vasta região Aqui pra gente explorar Olha a moza sal Caindo do céu Vamos começar arredondando Aqui pelas bordas Opa, da Múnica Da Múnica Tarbo saldo Batar Mano, muita gente Fala pra mim Desse tarbo saldo, velho Eu nunca domei, mano Parece que ele Parece que dá pra fazer Umas evoluções com ele, né? Depois eu vou domar Eu vou achar um Um pouco mais forte Vou domar pra ver O que que dá pra fazer Com esses Tarbo saldo Essas águas vivas Também são domáveis Aqui também é Gelli Fish, ó É Aqui não é tão forte, né? Vamos continuar voando aqui Todo lugar Que bicho estesito é esse aqui? Dark Star Cloud Slayer Dark Star Cloud Slayer Peraí, 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 peraí Peraí Mano, a gente sabe que o Dark Star É É o Mano É um É um Godzilla Mano É um fio de Godzilla Ó Tribute Dino Forkirito Babyzilla From Jurassic Park Expansion Especial Attack Buttons Lick C R Tanks O GZ Evo Estágio Final As Strong Terms Dark Star Evolution Cara Os caras meio que pegaram O Babyzilla Do mod Jurassic Park E colocaram No mod Pelo que eu tô vendo ali Parece que é o Eternal, né? Que tem essas Essas Desculpado, mano E ele tá enganchado ali Ele tá empacado ali Mano É a nossa Oportunidade Vou botar esse bichinho pra dormir Eu vou logo com essa flecha aqui, ó Vou logo com essa flecha aqui, ó Com a Com a Arrow Toma, receba Não pegou Não pegou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Arrow Isso Isso Olha o torpo dele subindo que nem água, mano Calma, calma, calma Calma Eita, lagou tudo, velho Lagou tudo, mano Nossa, não deu nada Calma aí, calma aí Eu não sei como é que funcionam os ataques desse bicho aqui Pra ele não jogar uma rajada de lá pra cá Eu só sei que essa flecha vai derrubar ele O torpo dele é muito pouco, velho Pro status absurdo que ele tem Ele doma com um instantâneo Olha, ele tá doidão Ele tá doidão, velho Cara, ele é grande Ele é de Opa, tem um ovo ali Ele dropou um ovo? Não, velho Ele dropou um ovo, será? Ó, caiu Uma Instantâneo E ele é nosso Mano, ele dropou um ovo ali Calma aí Vamos logo por aqui, ó Porque aqui a gente sai A gente já alcança o inventário dele Caraca, mano Eu tenho Eu tenho Eu tenho Instantâneo, né Não, não Pera aí, pera aí, pera aí Instantâneo mid Vamos ver Ó, ele tá sem Então ele vai comer Opa Mano, porque ele não comeu Por que que ele não comeu Instantâneo, velho Não adiantou forçar Eu tenho uma Ele tá pedindo azul também Domou, rapaz Domou, rapaz Nossa, velho A gente achou Opa Esse mapa é perfeito Mano, esse mapa Pera, pera, pera Pera aí, pera aí, pera aí Cara, esse mapa É Perfeito E já dá pra montar, galera Olha o tamanho Desse bicho, mano Cara, o dano disso Deve ser Cara Ele 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 é útil, mano Pelo tamanho dele Ele é útil Olha isso Ele é quase do tamanho De um bronto, ó Olha só Olha isso, velho Não, velho Esse aqui vai superar Vambora, hein Vamos ver se ele é focado Em dano físico Se ele é focado Em dano mágico É O foco dele Será dano mágico Mano Deixa eu ver A Ataque da cauda dele Deixa eu ver se tem Tem É Mesma coisa Do mod Do mod De juração Pá Control Não Q Não era habilidade especial R Y Não é da habilidade do R Não faz nada O C X Contra o que? R Botão direito Bom Eu poderia ter a ousadia De testar no ordem, né? Mas não Calma aí Calma aí Vamos testar aqui embaixo Ó A gente tem que ver Exatamente Quanto essa rajada Atira, mano Porque assim Não vai ter como Se a gente testar no ordem É perigoso, né? Perigo de dar Vamos deixar ele do passivo Eu subo numa pedra Desce e testo Aí o ordem Não tem como subir, né? Pronto Vai ser batatinha Ó O punho Tudo é bugado Haha Vamos ver Mano, os caras Adicionaram um goodzilla Eita Como que esse bicho caiu lá, velho? Tá, né? O problema é que não foi lá O problema é que o ataque não foi lá Já sei Vou atrair esse ordem Pra garantir No local que ele realmente Não possa subir Vem ao ordem Monta Sai, cara Meu Deus, mano Não, 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 não Mano, é imune? Mano, olha só Ele não me derrubou, não Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Meu bicho não tá perdendo vida, não Vai, meu filho Libera pra poder montar Vai dar ruim É, o ordem não pode subir, não Vamos ver Shift C Não Shift Q Shift R Não faz nada no R, velho Shift O O Space não faz nada C é a rabada No X também não faz Shift X Cara, mas tá tirando vida, hein? Nossa, mano Tá tirando, velho Gente, não pôr nenhum level ainda, né? É, o dano dele realmente é mágico, ó Mas parece que é no C que faz o bicho sangrar É Essa é a habilidade que tira mais vida, ó Olha, congelou de novo Mas não vai dar nada Olha lá, o bicho tá derretendo, ó Olha a vida dele Vamos lá, filho Deixa montar Vou dar logo duzentão por cento nesse Godzilla Porque aí a gente vai ver logo Se ele bota pra descer ou não bota Vou dar logo duzentos aqui Ah, um Godzilla, velho Beleza Mano, o HP desse bicho ficou Terrible Ó, já melhorou muito, garoto Eu não temo mais ordem nenhum Tá aqui meu alvo Eu não temo mais ordem nenhum com esse Godzilla aqui Ó, o dano melhorou absurdamente Nossa, velocidade magnífica agora Olha, a gente não pôde nenhum level Agora ele vai ficar forte, mano Parece que foi feito pra funcionar com duzento por cento, né Vamos ver quanto ele tá de HP Ó, duzentos e trinta e nove milhões Vamos ver Trezentilhão, tá bom Já não tem nada nesse limite Vou jogar minhas skins fora aqui também Que acabou ficando aqui É, desde quando eu fui abatido pelo Mamaco, né mano Perdemos o Mamaco, mas Encontramos o Godzilla Rapaz, não foi uma troca ruim não Não foi ruim não Deixa eu ver o dano Vamos ver se ele te dobra esse dano É, mano O HP pode dobrar, hein Vamos ver Ele não sobe tanto Mas vai dobrar Vê, quatro duzentos e dobra Sei praticamente quase todos os levels que ele tinha pra dobrar, né Ó, tá dando cinco milhões Mas agora eu acho que o dano mágico dele vai fazer um estrago, hein, velho E a velocidade, velho Nossa Pronto A gente vai subir agora Eu vou deixar ele passivo Pronto, eu faço aqui Eu atraio esse Warden pra cá Ele vai ficar empacado na pedra ali Ele não vai poder fazer nada contra mim, entendeu galera É, agora eu volto pra lá Eu vou desila de uma forma que ele não vai poder subir Pra me pegar Conceito de estratégia Ó, já atraí ele certinho Se não PVP eu não acertava com essa maestria Porque ele não derruba nós Aí, calma aí Pelo menos ele não me derruba lá embaixo Eita, e se ele subir, mano E se ele subir, mano E se ele subir ali, velho Não, não subiu não Ainda bem Espera que agora eu te pego Espera que agora eu te pego Nossa, velho Se ele abatesse o Godzilla Com esse tanto de vida também Não diga o Godzilla Porque não era pra tá aqui, não Sem Nutel Ó Arrancou vida, hein Nossa, pena que não pegou em cheio Eu queria que pegasse em cheio Agora Não faz muito efeito Da calda não foi Pena que não tá pegando Agora pegou, ó Ó É Bom, gostei Tô gostando Tô aprendendo a usar Eu queria batalhar com uma criatura Que não fosse um ordem, né Que não pudesse derrubar Daqui 10 segundos Eu tenho nenhuma pedra de defesa aqui, né Não tenho, mano Ele é um bicho que não fosse um Aquela manticora lá, ó Aquela nagleave que a gente tinha visto Como é que qualquer coisa ele empaca Parece que não derruba árvore, não Ha, ha Passa aí A gente quer derrubar na mordida mesmo Senão não passa, não É ligeirinho Agora eu vou desilar Ha, ha Não Eu vou desilar Mas não é pra fazer a gente perder nosso tempo Não, mano. Esse Vega não vai estar por aqui. Esse Godzilla, ele não me satisfaz... Ele não me satisfaz tanto de dano, meu velho. Mas pode ser que tenha alguma criatura forte que seja um... que esse Godzilla seja um ponto fraco, sabe? A gente nunca pode subestimar uma criatura aqui. Mais um dano. Vou voar. A gente vai passar por aquele lado ali pra ver se a gente acha essa bautícora. Mas ela não estava por aqui, velho. Ela vai estar bem longe. Deixa eu ver se ele nada bem. Ele nada bem. Muito bem, por sinal. Muito bem. Olha o moço aí, ó. Muito bem mesmo. Nossa! Um exímio nadador. Um exímio nadador. Só falta ele pular na água também. Igual o Godzilla que faz. Um exímio nadador. Ele tem um raio de defesa. Mas o bicho me derruba. Vocês perceberam que ele tem uma aura e as linhas de poder saindo dele? Não é um mero condizidinho, não. Não é um mero condizidinho, não. É, pulando não dá. Opa, o dano aumentou? Ah, é porque eu upei, né? Aí também é brisa minha. Eu só queria encontrar essa mantícora. Ia ser um teste melhor. Testar com ordem é... É procurar pra cabeça, mano. Quando derruba a gente, o bicho é... É lapada. Eu trouxe até aqui. Só que a única coisa que a gente encontra é mais desses... Ordens aí, ó. Não encontrei nenhum oponente... Se fosse mais... Valeu, sabe? Pra gente poder... Conferir, testar. Porque... O orden é complicado, mano. O orden fica derrubando a gente. Não dá nem pra fazer um PVP direto. Pra ver como que fica o acúmulo de dano. Mas... As... A vida que drena, né? Acabando com os alentos, fomos. Ele tá dando 6 milhões de dano. Mas eu tenho quase certeza que o dano é mágico, ó. Rex tomou menos dano. Deixa eu ver. E tá assandando, ó. Perdoa vida. Olha lá, ó. Então... A gente ainda não conseguiu dar um teste digno a ele. Quem sabe a gente não encontre um bicho aqui. A gente possa usar como parâmetro, mas... Tá difícil, velho. Eu não lembro o que foi que ficou essa multícora. A Naglyph. Então, o nosso Godzilla acabou ficando sem testar. Mas aí vocês... Também tem pra mim aí uma boa forma de poder testar ele. E me digam, o que vocês acharam? Vocês acham que essa criatura tem potencial pra ser uma das melhores? Vocês acham que não? Que ele só tem vida mesmo? Que é melhor até redistribuir todos os levels e aplicar só em vida? O que vocês acham, mano? O que vocês acham? Eu poderia deixar ele brigar por conta própria com esse Warden, velho. Deixa eu ver. Aí, o Warden usou os ataques dele. Boa. Pronto. Pronto. O Warden usou o ataque principal. Vai, gente. Resolve aí. Resolve aí. O problema é que se o Warden congelar ele já era, hein? Tá brigando com o Warden sozinho, ó. Sozinho. É, deu conta. Se o Warden travar ele no último segundo, tá ruim. Ha, ha, ha. Ele deu conta, mano. O Warden aí de 30 milhões, ele não perdeu nada de HP. Vocês lembram do Spirit Rex? Que tomou uma lapada só do Hipopótamo? Então. Hipopótamo não, né? Do Rhinoceronte. Então, vocês podem notar aí uma diferença. Esse Godzilla é um tanque, mano. Talvez não tenha nem necessidade da gente ter upado tanta vida nele, né? Na verdade, a gente só pôs 6 levels em vida. A gente não pôs tanto assim, não. Então, me digam aí. Vamos ver se a gente consegue fazer uma evolução melhor nesse Godzilla. Ou se ele fica nisso mesmo. E aí? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Comenta aí. E vambora. E vambora. E aí? Tchau, tchau.